Um pássaro marrom aí, chegando, acho que é de jacari aí, aquele gato. Uma sequência aí no carro da Lira Bus. Agora temos aqui um Hot Hot House, essa pintura ficou muito legal nesses carros, e os carros trocados ela fica melhor ainda. Agora temos aqui um carro da Atibaia, saindo aqui. Outro Atibaia na sequência. Este chegando, né, saiu lá na cidade de Atibaia, nove horas. Estou vindo agora aí um carro da Pássaro Marrom, na São Paulo, Taubaté. Carro com a plotagem aí do serviço de entretenimento que ela oferece a bordo. Olha aí. E agora o Montijão aí, saindo para Medeiros Neto. E na sequência temos um Cometa aí, saindo para Águas da Prata. Carro da Bragança, saindo aqui para Águas de Lindóia. Olha aí os confortáveis New G7 da Bragança. Pensa no conforto, pensa numa reclinação boa. Nossa, não é esse carro não. O adesivinho dele é de semi-leita. Pensa num carro desconfortável. Reclinação zero. Tá louco. Meu G7 aí dá para casa. Carro da empresa Turispal, saindo a serviço da 1001 na linha São Paulo Cabo Frio. Saindo às 10h e 2h, né, horário extra aí. E agora temos N, São Paulo Curitiba aí, cabine-cama da aviação Garcia. Brinca com a criança. Botou do lado do Dd da Cometa, o Dd da Cometa some. E aí o Dd da Cometa sai na São Paulo Araraquara aí, horário das 10h. Agora temos aí um Mirabus. Piracicabana Provavelmente vindo de Piracicaba Aliás, não, tá com passageiro, tá saindo Apesar do letreiro apagado, ele tá saindo Agora temos aqui um Gontijo Série 19, saindo pra Belo Horizonte Carro que é Scania K400 50.080 aí da Guia Branca Saindo aí a serviço da Expresso Brasileiro E agora um carro da Santa Cruz aqui Vindo de Itapiratipa Carro da Santa Cruz aí Saindo de São Paulo pra, acho que é Campo do Meio O nome dessa cidade Agora saindo um carro da Santa Cruz aí Pra Guaxupé Carro da Santa Cruz 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 Olha lá, G6 da Maredinha Essa linha está meio esquisita T.O. Filotone e São José dos Campos O que esse carro está fazendo aqui em São Paulo? São Paulo não fica no trajeto entre T.O. Filotone e São José dos Campos Mas enfim, está escrito Tava R$ 87,01 Tava R$ 10,318 Olha aí o Ilizar da Lira Bus Está chegando de algum lugar Falou Olha o Ilizar aí da Reunidas Linha São Paulo Opa São Paulo-Paraty Esse é o Ilizar PB E agora R$ 1.200 aí da empresa Cruz Vamos acompanhar ele até o final aqui Vamos alizar aí com a pintura antiga da entrada São Paulo-Seabra E aí T.O. Filotone eça A entrada antigamente tinha uns outros Irizar, um pouco mais antigo que esses e a porta era no meio, era da hora também. Aí o 1200 da Santa Cruz, o New G7. Fazendo a linha Itajubá-São Paulo. Saiu de lá às 6 horas da manhã, chegando aqui agora. E na sequência aqui agora o 1200 da Pássaro Marrom saindo para São José dos Campos. Vamos acompanhar a saída agora de um DD da 1001, saindo da linha São Paulo-Nova-Friburgo. Horário das 10h15. É isso? 10h15. Saindo aí agora um 1200 da Pássaro Marrom. Ele está chegando aí, provavelmente São José dos Campos. Aí o Albus, acho que é 320 esse. É o Albus 320 aí da Pássaro Marrom. Serviço seletivo, indo para a Mogi das Cruzes. É isso aí, é o Albus 340. Acho que ele é o Albus 500M. Acho que ele é o Albus 500M. Olha aí, galera. Chegando aí o G7 da Danube Azul. Iniciando viagem para Barretos. Barretos, onde tem um rodeio famoso, né? Carro série 11, né? Ele é 2011. A empresa aqui é do Grupo Vida. Vai utilizar aí da Airport Blue Service. E agora chegando no carro série 32 aqui, que é da Express Brasileiro. Vou fazer na linha São Paulo-Rio. Vamos ver o horário. 10h14. Paradiso 1350. Esses carros da série 32 tem só 42 lugares. Eles são semileito. E é o padrão de veículos aí que a Gabran que estou colocando na linha, né? Colocando semileito no horário convencional, no horário executivo. Pará de Jesus... Acho que é 1050 esse, hein? Pela distância ali do eixo pro negócio. Acho que é 1050. É 1050 mesmo. Carro saindo aí pra Espírito Santo do Pinhal. Olha aí o 1200 da Pássaro Marrom. Chegando de... De algum lugar aí. Acho que é de Jacareí. Geralmente é o Jacareí que vem escrito B. Ayrton Sell. 1.200 saindo da aviação Bragança. Saindo pra cidade de Bragança Paulista. A Rua da Serra. São os 700. A Rua da Serra. Agora temos aí 1200 da Litorânea. A empresa aqui é do mesmo lugar, mas é o mesmo terra que a gente tem. grupo de Pássaro Marrom, Penha, empresa Cruz, União, Expresso Maringá, enfim, o carro tá chegando aí, provavelmente de São Sebastião, pode ser de Liabela também, hein? Vindo aí agora um G6DD da Transbrasil, O400, carro que é da empresa Expresso União, né, que tá agregado no Transbrasil aí, não sei de onde é essa empresa, pela placa, né, esse CQH aqui, esse carro devia ser da Andorinha. Carro zerado, hein? Nossa Senhora! Usar muita coragem pra entrar num desse aí, eu não tenho não. Eu é o Bus 340, da Pássaro Marrom, saindo pra Suzana. Aliás, tá chegando esse Suzana. Agora temos aqui um 1200 da aviação Cometa, saindo pra Jundiaí, carro série 11, né, ele é ano 2011. Rio e 11. Obrigada, gente, essa es talents! Regressionei, tá feliz? Boa! Boa! ие Messias eAnimes Obrigado.